Vai, Bahia! Atualiza! Aqui o sistema é pro Várias mensagens pro pai Várias rolês pra curtir Hoje eu tô sem coração Hoje é minha de iludir Tem gente querendo mimar Mas quem diz que eu tô querendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser copia, vida É o que nós tá vendo Tu quer dor de cabeça, amor? Vem com você de mim Quer me pegar? Equipe, nove gravações! Sábado por fora Pra iludir, eu tô pronto Quer mimar, vem sabendo Sábado por fora Sábado por dentro Quer me pegar? Vou agora namorar Sábado por fora Sábado por dentro Vou pra iludir Tô pronto Quer me amar Dá pro pequeno aí Dá pro pequeno aí Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser copia, vida Tu quer dor de cabeça, amor? Quer me pegar? Tô nem vendo 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 Abre a sencela Atenção, paixões Todo mundo no par, sim Otávio chamou de professor Sabe que na cama eu sou perverso Ai bem, só quero um beijinho Na hora só quero sexo Te pego com muito prazer Na sanidade você quer, eu quero Você sabe que o gostinho, perverso Você sabe que o maninho, perverso Você sabe que o músculo, perverso Você sabe que o medinho, perverso Fica toda estranhadinha, perverso Pensa, Otávio por neto 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 É um swing no meu nome Gostosinho Otávio chamando e professor Sabe que na cama eu sou Perverso Aí bem só quero um beijinho Perverso Te bebo com muito prazer Na seriedade você quer Eu quero Cê sabe que eu vou te Perverso Cê sabe que é maninho Perverso Cê sabe que é medinho Perverso Cê sabe que é puxão Perverso Minha graça é a tia Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe o telefone, né? Quem sabe? Quem sabe o telefone, né? Vem só Volta meu boneco Vem só Se 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 volta meu boneco Se liga toda a sonhadinha Vem só Volta meu boneco Vem só Volta meu boneco Vem só Se volta meu boneco Vem só Volta meu boneco Vem só Se 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 volta meu boneco Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em mim O que tá em mim, você tá em mim Bota de frente O que tá em mim, você tá em mim Eu boto de frente O que tá em mim, você tá em mim Eu boto de frente Mas o que tá em mim, você tá em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Vamos dualizar, Maria! Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Faz um passinho pra mim, faz um passinho pra mim agora Em vez de você ficar pensando em mim Fica em mim, você tá em mim Bota de frente, boto de ladinho Fica em mim, você tá em mim Fica em mim, você tá em mim Eu boto de frente Fica em mim, você tá em mim A melhor transa é de madrugada Nós chegando do rolê, eu louco e do chapada Liguei a blogueira mais estourada do Instagram Esse foi meu gemido, te pegando de manhã 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 Vou só machucadinha, me leve na blogueirinha Só machucadinha, me leve na blogueirinha A melhor transa é de madrugada Nós chegando do rolê, eu louco e do chapada Liguei a blogueira mais estourada do Instagram Esse foi meu gemido, te pegando de manhã 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 Só machucadinha, me leve na blogueirinha 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 Vou mandar um refrão, não preciso desentrar Vou mandar um refrão, não preciso desentrar Pro adão de uísque no modo que te muda Pro adão de uísque no modo que te muda Os cabelos da Os cabelos da Eu vou mandar o refrão, não preciso de citrato Vou mandar pro Adão de uísque no modo pitivo brago Pro Adão de uísque no modo pitivo brago Puxa o cabelo, vela Eita, porra! Pitivo raiva 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 Fica logo soltinha O pai tá malvadão Povo tá tudão O pai é malvadão Eu gosto quando ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Pai tá malradão O pai tá malradão Eu adoro quando ela mete o lobo Eu adoro Tira o pé do chão pra sozor E eu soca só o pé de pé, soca só E eu soca só o pé de pé, soca só E eu soca só o pé de pé, soca só E eu soca só o pé de pé, soca só O spitivo te mete, o spitivo te mete 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 E eu soca só o pé de pé, soca só E eu soca só o pé de pé, soca só Eu gosto quando ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Vai tá malvadão, vou botar tudão Vai tá malvadão Eu gosto quando ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Pai tá malvadão, vou botar tudão Pai tá malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Joga pra cima, vai! Peste o casão, peste o casão 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 Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente te amar E aí, passando, peste o casão Hoje a cama vai tremer, oh, 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 oh A gente vai fazer, oh, 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 oh Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, dê! Hoje a cama vai tremer, oh, 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 oh A gente vai fazer, oh, 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 oh Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, dê! Essa é a banda Trinta, mana Aqui o sistema é pro E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu me falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente te amar E aí, passando, peste o casaco E aí, passando, peste o casaco A gente vai fazer, oh, 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 oh Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, dê! Hoje a cama vai tremer, oh, 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 oh A gente vai fazer, oh, 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 oh Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Aleluia! T-t-t-trio da Juana Aqui o sistema é bruto Para, maninho! Para quem está apaixonado! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode espalhar pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga O que na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Que sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingua o coração Chama de meu Quer sente ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou A raiva que cê quer por perto Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode espalhar pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Cê fala mal, mas depois cê me liga O que na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Que sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingua o coração Chama de meu Canta, poções! Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Seu gordinho que chegou Olha o trio da Ruana e poções O que cê sente quando cê mente na minha cara Só tem uma hora de cama soada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E nove gravações Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Pra ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Pra ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente em poções de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é de virita Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Pra ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar de novo Pra ser o gostoso Hoje tem um gigante aí É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Ela pulsa E ele vai, eu tô gostando Vem, ela me vê demais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neve E ele vai, eu tô gostando Vem, ela me vê demais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neve Arroz e mexe É o swing de maninho que é bom É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela E ele vai, eu tô gostando Vem, ela me vê demais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neve Vem, ele vai, eu tô gostando Vem, ela me vê demais Não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neve É o swing de maninho que é bom Vem, ela me vê Riv analis Não para não, meu bem uta com a mão na minha nafera Tu sabe que teu ponto forte É me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não te pode Forte do meu lobo, ele esconde o coração Ô, bebê, eu tô emocionado No cu no seu rebolado Por você já larguei o bailão O balão pra não me apaixonar Mas eu choro um minuto sembrar Safada, marrenta, deixa eu te amar O balão pra não me apaixonar Mas eu choro um minuto sembrar Safada, marrenta, deixa eu te amar Obrigada, senhora, senhora, meu Tu sabe que teu ponto forte É me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu lobo, ele esconde o coração Ô, bebê, eu tô emocionado No cu no seu rebolado Por você já larguei o bailão Tu falou pra não me apaixonar Ô, safada, marrenta, deixa eu te amar Tu falou pra não me apaixonar Tu falou pra não me apaixonar Mas eu choro um minuto sembrar Safada, marrenta, deixa eu te amar Suaima! 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 Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada e eu sofri no rolê Tu prota e tu tá sagaz, toda famosa e a gente faz Aquele love que é gostosinho, safadinho, a gente vai pegar E tu pedindo foto e eu voltando, vai, até de manhã Um love, safadinho, gostosinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo foto e eu voltando, vai, vai Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando um sumpinha, tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada e eu sofri no rolê Tu prota e tu tá sagaz, toda famosa e a gente faz Aquele love que é fã, gostosinho, safadinho, a gente vai pegar E tu pedindo foto e eu voltando, vai, 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 vai Tchau, tchau, tchau 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 Tchau